O curso de pós-graduação em Banking é indicado para profissionais que atuam ou que desejam atuar em instituições financeiras, querendo complementar a sua formação acadêmica em uma das melhores instituições do país. O curso tem como objetivo explicar e caracterizar as principais operações e características do setor bancário. Um dos principais diferenciais do curso foi montar uma matriz curricular para que o nosso aluno de pós-graduação consiga as certificações para operar no mercado. Nós temos outros diferenciais. Um outro diferencial é a opção do aluno fazer o módulo internacional. A Universidade Metodista tem convênio com as melhores universidades europeias e americanas. Um outro diferencial é o nosso corpo docente, altamente qualificado, com profissionais de mercado, com extrema aderência ao setor bancário. A matriz curricular foi desenhada com profissionais de mercado para atender as especificidades que esse mercado determina, buscando a cada semestre as certificações. O nosso aluno de pós-graduação em Banking, a cada 15 dias, ele vai participar de uma sessão colaboreite dentro do ambiente virtual com os professores da semana. As demais atividades, ele vai ser efetuado dentro do ambiente virtual de aprendizado, que os outros professores também estão acompanhando. Além disso, é um sistema totalmente virtual, só que com a obrigatoriedade das avaliações do nosso polo de apoio presencial. Tchau!